Jorginho, você é muito espaçoso, sabia? O elevador tá chegando. A Marcela não voltou pra casa, Jorginho. Pois é. Você sabe onde mora esse marginalzinho? Ah, tá. Tá, tá, tá. Onde é? Não, vai falando. Cida, síndico, tá irado, hein? É, tá irado, mas ele é inocente. Nem passou pertinho da mesa. É, de jeito é voltar pra dentro da caixa, né? É, mas eu duvido que dentro daquele cavalo de Troia já tivesse alguém tão espaçoso quanto você, sabia? É, tá. Agora vamos. Sai pra lá. Trabalhinho brabo esse que a dona Dionísia passou, hein? Falar sobre o cotidiano, meu lombo. É. Aí, nem que a gente podia falar aquele showzinho que rolou no colégio Lóis, hein? Isso não é sobre o cotidiano. Isso só aconteceu hoje. Pra você, pra você, roceira. Pra você. Ah, é, ah, é. Por que eu ia querer usar aquela porcaria daquele perfume? Aquele troço mais osso que empolgou dos goiavas, pelo amor de Deus? Cara, com esse ferreiro todo a gente vai conseguir fazer esse trabalho de português nunca. Dá pra parar de soltar pedra aí. Cheirinho ruim. Muito cheio. Pega assim. Nossa, dá até um arrepio nas costas, rapaz. Quando chama de Ivan, então... É porque gamô. Porque gamô não tem essa. Tenho que me lembrar de te chamar só de bodão. Ih, a dupla aí. Flatui, cuela. Olha, vocês não sabem o bigode que deu nos diga hoje. É, é, é. Também não quero nem saber, cara. Tá vendo que a gente tá tentando fazer o trabalho de português? Hummm. Mas aí, é mesmo, cara. A gente também tem que fazer o nosso. Vambora. Só faz trabalho que não precisa de ponta. A gente não precisa. Não, vamos. Aí você vai lá na boa, cara. Vamos lá pro casarão fazer isso aí? Com esse ferreiro todo a gente não conseguiu fazer nada, cara. Tá maluco, Mulambo? Não é sobre o cotidiano que a gente tem que falar? Dá uma olhadinha pro lado, hein? Aqui na República acontece um monte de coisas, cara. Aí, gostei, hein. Cercala, gostei. Pode crer com as picuinhas que acontecem aqui na República. Acho que dava até pra encher as páginas de um jornal, né? É. Um jornal! Claro, Mulambo, vamos fazer um jornal! Amorou! Hummm. Ai, Edu. Eu tô morrendo de saudade do meu pai, sabia? Juro. Eu acho que eu não acostumei a ficar tanto tempo longe dele assim. É, Cícero, eu... Eu queria te dizer uma... Uma coisa. Falar em tempo, eu não sei se você tá ligado, mas... A gente completa um mês de namoro essa semana. Um mês? Já? Pois é, passou rápido, né? Nossa, passou muito rápido! Caramba! A gente pode vir comemorar aqui no Giga, o que você acha? Ah, que eu tava pensando em uma coisa diferente, né, do Giga. Diferente? Diferente como? Ah, eu lembrei do nosso primeiro beijo, meu vestido de comandante e tal. Aí, pensei em alugar um barco e levar minha princesa pra dar uma volta. Um barco, Edu? Nossa, eu ia adorar! Caramba! Que romântico. Sério? Então eu vou agitar isso agora... Não, 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 não vai agitar nada agora. Sabe por quê? Não. Porque antes de você agitar alguma coisa, vai me dar um beijo. 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 Ah, né? Aonde o armário se meteu, tatá? Ele foi falar com o André, mas sabe de Deus o que ele vai dizer pra esse menino? Oi, mãe. Oi, tia. Oi, Marcela. Ih, que bom! O seu pai foi te esperar na escola e não te encontrou? Na hora da saída ele não tava lá, não. Eu fui dar uma volta também pra esquecer a mãe infernal que eu tive naquele colégio. Mas você devia ter avisado dos seus pais, Marcela. Como, tia? Se eles até tiraram meu celular. Gente, calma, olha, hoje nós não vamos brigar. Vamos dar uma trégua. Tô cansada de brigar também, mãe. Mas tá difícil, né? Beijo que o papai ficou na minha cola. Aliás, cadê ele? O seu pai? Então, ele chegou, não foi? Chegou. Depois ele saiu, não é isso? Saiu. Ele voltou pro trabalho, acho que foi isso. Foi isso. Seu Arnaldo? O que vocês vão vir fazer aqui? Nós precisamos ter uma conversinha séria. De homem pra homem. Ai, eu não tô mais aguentando ficar aqui entalada nessa caixa. Nem eu, viu? Quem topa joga bola? De jeito nenhum! Eu só saio daqui quando a gente descobriu o arranhador misterioso da mesa. Tô cansada de ouvir aquele seu Gregório acusando a gente. Fala, galera, tá chegando alguém, vambora. Seu acaso, hoje, eu acho que você é um susto! Então é você que tá arranhando a mesa... Quê? É você que tá arranhando a mesa da portaria, né, Lorena? Já que minha filha não quis me ouvir, eu vim falar direto com você. Também queria conversar com o senhor. Olha, Arnaldo... Chega desse blá blá blá, garoto. Esse seu jeitinho de bom moço não me convence, não. Só queria que o senhor entendesse que... Eu já entendi, eu já entendi muito bem. Aliás, é por isso que eu estou aqui. Basta você dizer o valor. Agora eu não tô entendendo nada. Quanto, garoto? Quanto você quer pra esquecer que minha filha existe? Pode dizer o valor. Afinal... Qual é o seu preço? Hum?